Tudo começou com uma simples paquera. Que tal se a gente andasse junto? Uma tremenda gata virando a cabeça de um homem. Transformando a vida de um tranquilo chefe de família numa complicada aventura. Vai tomar vergonha na cara, vai dar saca! Jean Warder e a louca paixão por Kelly LeBron, a dama de vermelho. Nesta segunda, em Tela 15.